Tem ouvido aí falar nos jornais sobre moedas digitais, criptomoedas, bitcoins e não sabe o que é? As moedas digitais estão em altíssima aí, mas a pergunta é como elas funcionam? Quais são as vantagens e as suas desvantagens? Então, é sobre este assunto que nós vamos tratar agora com o Elber Chaia, que é consultor em criptomoedas. Tá bom, Elber? Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo, Jair. Honra tê-lo aqui conosco, falar desse assunto novo, né? Sim, por algum lado. O que é essa criptomoeda e quanto tempo já existe essa forma de mercado aí, de dinheiro aí? Então, a gente fala novo, mas não é tão novo assim, né? Desde 2008, 2009 já tinha ali o projeto, já tinha a ideia. Então, começou com o Bitcoin, então por isso que ele é o mais conhecido, é o mais falado, que tem maior capitalização e valor de mercado. Então, para ficar claro o pessoal de casa, criptomoeda, vamos dizer, sinônimo do dinheiro. Bitcoin é o nome do dinheiro ali, por exemplo, dólar, real, franco e etc. Isso, isso, exatamente. A gente vai ter várias moedas, né? São quantas hoje, aproximadamente? Mais de 1.500 moedas hoje, isso sempre cresce, o número sempre vai aumentando. Mas a principal, hoje em dia, pelo menos, ainda é o Bitcoin. E quem criou o Bitcoin, quem criou essas moedas, essa criptomoeda, essas moedas eletrônicas? Não se sabe exatamente quem criou. Existe um codinome, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é um grupo, se é uma pessoa só, então não se sabe ainda quem é. Já teve muita especulação, mas não se tem certeza de quem foi o criador. Agora, quando a gente fala sobre esse Bitcoin, a gente ouve algumas reportagens aí sobre, ou que ao menos envolve, né? O Bitcoin é legal ou não? Como que a gente trata essa questão? Hoje em dia, a gente já pode falar que é legal, não é regulamentado, por assim dizer, mas, inclusive, se você tem posse, você tem que declarar. E o governo, dependendo de quanto você tem, de quanto você ganhou com aquilo, você, inclusive, tem uma porcentagem que você tem que pagar para o governo. Então, não é 100% regulamentado, mas, inclusive, teve a reunião do G20 há pouco tempo agora. E, tirando a China, todos deram uma certa aprovação. Alguns com, não 100%, mas já com a intenção de fazer a regulamentação. E quanto aos impostos para essa criptomoeda, como que é feita essa tarifação, especialmente no caso de uma transação internacional? Explica um pouquinho para a gente. Em questão de impostos, fala-se de até, acima de R$ 35 mil mensal, se você tiver de ganho, você tem que dar 15%. Então, você faz a declaração, a declaração é mensal, e você tem que tirar 15% do que você ganhou para o governo. Até R$ 3,6 milhões. Acima disso, vai aumentando, né? E de que forma essas transações com as criptomoedas, elas acontecem? Como que é a aquisição, como que gera esse resultado de ganhar pagamentos, como é feito? Uma das vantagens dela é que as tarifas são baixas. Então, por isso que o pessoal começou a usar bastante. Em questão de pagamento, geralmente, a compra, muitos fazem pelas exchanges. Mas é que são casas de câmbio. As casas de câmbio. Exatamente. Todas elas operam hoje com as criptomoedas? Sim, sim. Mas aí vai ter que ter uma realidade. A gente pode falar que a criptomoeda é uma realidade. Exatamente. O Bitcoin todas operam. Então, a ideia é essa. Algumas outras criptomoedas vão depender de cada exchange. Então, umas vão operar com Ether, que é da rede Ethereum, outras vão operar com LioCoin, Monero, Zcash. Então, vai depender de algumas exchanges para colocar aquela moeda para compra e venda. Como é feita essa questão das transações? Quem é autorizado a operar isso? Por exemplo, eu adquiri, eu mesmo já começo a movimentar? Ou eu sempre vou depender de uma casa de câmbio aí? A partir do momento que você comprou, nem precisa ser na casa de câmbio. A gente fala porque é um meio mais seguro, por assim dizer, mais fácil. Mas você comprou aquilo, você pode transacionar. A partir do seu celular lá, existe até um método mais fácil, um QR Code, para não precisar ficar digitando um número, que é um número muito grande, muitas vezes. Então, você coloca e faz a transferência de celular para celular. Então, tem tecnologias como NFC, tal, ou QR Code que você pode usar. Então, depois que você adquiriu, é bem fácil transacionar. Por exemplo, hoje a gente vê aí o mercado com várias atividades e atividades legais. O Bitcoin favoreceria ou não essas atividades legais? Esse é um fator até interessante. O pessoal acha que o Bitcoin é anônimo, mas ele não é anônimo. Então, o Bitcoin é um livro público, vamos colocar, um livro razão público. Desde a primeira transação que foi feita até que está sendo feita agora, eu consigo verificar. Quem que é quem? Exatamente, mas você consegue por um número. Então, é como se a gente fosse pensar naquelas contas numeradas da Suíça que o pessoal fazia. Então, você não sabe o nome da pessoa, mas sabe da conta. A partir do momento que aquela pessoa comprou alguma coisa que você ficou sabendo, você já consegue saber quem é. Então, dependendo, isso não é tão difícil quanto se pensa. Então, o Bitcoin, para essa parte, não seria uma boa ideia. Então, por exemplo, atividades ilegais aí, o Bitcoin... Não, não é uma vantagem. É furado. É furado. Aí, existem outras criptomoedas. Como a gente pode falar, por exemplo, da Monero. A Monero é uma que a ideia dela é ser privada. Ser anônima ali. Então, a pessoa faz as transações, ninguém sabe quem que é quem. Não sabe quem é quem. Tudo, a transação, o montante também, ele é privado, não dá para saber. Então, essa é uma parte importante. Quem que gere esse universo dessas criptomoedas? Isso é bem interessante, porque ele é descentralizado. Então, não tem um dono. Então, isso é dividido entre vários computadores. Então, eu posso abrir o meu computador, instalar, por exemplo, o Bitcoin Core, que é um programa, que hoje em dia, por exemplo, ele está na faixa de uns 190 gigas, porque ele guarda todas as transações. Então, eu vou ter todas as transações desde a primeira transação que foi feita, assim como você, se tiver o programa e outras pessoas. Se eu entrar hoje, adquirir hoje, eu tenho já todo esse acesso tendo esse programa. Exatamente. Uau, sensacional. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.